O medo me travava. Hoje é o último dia de aula. Hoje é o 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 dia de aula. da noite, então tá ficando meio difícil gravar vídeos, então por isso que eu não queria vir hoje, porque eu já queria adiantar conteúdo, sabe, porque eu saio logo cedo, como falei pra vocês, passo o dia fora, só chego 8 horas da noite, então, mas vai dar certo, vai dar certo, eu vou adequar agora, né, a rotina certinho, como falei pra vocês, é um estágio, não vou todos os dias, hoje mesmo, quarta-feira eu não vou, então chegando em casa, vou tentar adiantar algumas coisas, mas a gente precisa ter um momento pra relaxar, né, gente, e eu sou muito difícil, assim, se eu tenho coisa pra fazer, eu quero fazer as coisas, eu não quero relaxar, só que, que nem o Vi falou, ah, último dia, acabou o curso, aproveita, né, eu acho que eu vou seguir o conselho dele, bom, depois desse momento de vários assuntos aleatórios, gente, eu sou assim, eu engato um assunto atrás do outro, eu vou longe, mas é isso, gente, bora lá, que já tá na hora de eu descer lá pro curso. Tô aqui na vó do marido, sabe aquela tristeza pós-almoço? É exatamente isso que eu tô sentindo, eu acabei gravando muito pouco pra vocês, é porque na hora, cara, não dá pra gravar, e também eu não gravei no shopping, porque eu cheguei faminta, fui atrás de comer, e aí eu não gravei pra vocês, né, eu tô esperando dar horário pra eu pegar meu ônibus, porque chegando em casa, eu tenho atendimentos pra realizar. E aí, gente, aproveitando que eu tava no shopping, o que que eu fiz? comprei duas coisinhas, né, duas coisas pequenas, duas coisas lá pra nossa casa, e aí eu lembrei que, depois que eu librei aquele vídeo pra vocês das comprinhas novas, lá pra nossa casa nova, a gente comprou mais coisas, acabou chegando mais algumas coisinhas. E aí eu vou aproveitar que, chegando em casa, eu já reúno as coisas que eu comprei hoje com as coisas que já tá lá e já mostro pra vocês. Bom, gente, talvez fique com eco, porque eu tô aqui no estúdio e eu já preparei ele pra atender, então talvez vai ficar com um pouco de eco. Mas aí, antes de eu atender, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu havia falado que eu comprei. Bom, gente, comprei, mas esse kit aqui a gente comprou, na verdade, mas esse kit aqui com três tapoé, da mesma cor que é azul, igual o outro que eu havia lançado pra vocês, no vídeo de comprinhas, também comprei esse tapoé hoje, porque ele tem, ó, essa divisória. Então eu tô pensando de colocar presunto e mussarela, enfim, eu não posso ver coisa de casa que eu fico louca pra comprar. Também comprei, gente, esses corredores de arroz. Depois que eu comprei, eu pensei, eu lavo arroz raramente, muito raramente, só que ele vai servir pra quando eu lavar fruta, morango, uvo, então eu deixo aqui escorrendo. Enfim, comprei na cor cinza, porque era uma cor neutra. Outra coisa também que a gente comprou foi essa tábua aqui, ó, que a gente quer ver se a gente põe os temperos aqui em cima. É definitivo? Não é definitivo, mas a gente comprou, ela foi R$8,50. A gente comprou também a cafeteira, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Era uma coisa que a gente precisava? Não, mas Deus abençoa a gente, a gente conseguiu comprar, então assim, a gente tá muito feliz. E a última coisa, gente, foi esse kit de utensílios de ciclone, gente. Simplesmente maravilhoso. Desde quando a gente comprou a casa, que eu falei, não, eu quero, eu quero, na verdade eu já queria. E aí a gente comprou a casa, eu falei assim, não, isso é um sinal que eu tenho que comprar. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Ele vem, ó, bem embaladinho. Então vem o caneco, ó, esse copo aqui. Que tá escrito Love Cookie. Não sei. Esse aqui. E vem 12 utensílios de silicone, que são esses aqui, ó. De silicone e madeira. Gente, a cor mais linda, preto, é a coisa mais linda desse mundo. Então vem esses aqui. Esses dois. Esses aqui também, ó. E esses aqui, ó. Gente, eu tenho um fuê agora. Eu tô muito chique. Veio esses aqui. E também veio aquele pegador. Eu chamo de pegador. Não sei se é pegador que é esse aqui, ó. Ele veio assim. Gente, achei muito lindo e de uma boa qualidade. Essas coisas aqui a gente comprou no Mercado Livre. Gente, ótima qualidade. Perfeitos. Bom, como eu falei pra vocês, o estúdio tá pronto. Porque eu tenho atendimentos agora. Eu já borrifei um pouquinho de lavanda, né? De óleo essencial de lavanda. E bora lá trabalhar um pouco. Agora já é seis e meia da noite. E foi a hora que me sobrou pra arrumar isso aqui. Então assim, não importa a hora. O importante é arrumar. Não deu tempo da gente arrumar antes de sair. Então eu vou dar uma geral aqui. Vocês vão ver isso como passe de mágicas. Bom, gente. Aqui já é quinta-feira. Tava editando. E aí eu reparei que eu não finalizei o vlog. Porque quando eu acabei de arrumar o quarto, o vídeo chegou. Então a gente foi esquentar a janta. E aí a gente foi se arrumar pra ir pra igreja. Acabou que ficou bem corrido. E eu nem gravei pra vocês. Mas foi até bom. Eu vim finalizar esse vídeo hoje porque ontem eu acho que tava muita correria no automático. Eu não parei pra pensar um pouco, pra refletir. Hoje eu já refleti um pouco mais sobre o término do curso, né? Sobre coisas que aconteceu. E eu queria compartilhar aqui com vocês duas coisas. A primeira é sobre as cumprinhas que eu mostrei pra vocês. E falar o seguinte, gente. É, eu sei que vocês sabem. Mas eu acho interessante falar o óbvio. Eu não mostro tudo o que acontece na minha vida. Até porque a nossa vida é nossa vida, né? Não é um reality show pra eu ficar mostrando. Espirrei. Ah, eu preciso compartilhar com vocês. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente... Muita gente não, né? Algumas pessoas e algumas pessoas que conhecem a gente pessoalmente. Elas falam que tudo pra mim e pro Vinicius é mais fácil. Ai, vocês compraram uma casa. É tão fácil. Vocês estão comprando as coisas. É tão fácil, gente. Eu acho que é óbvio. Não é fácil pra ninguém. Se você não tem, assim... Uma conta bancária recheada não é fácil. Só que... A gente tem uma vida. E a gente não vai viver uma vida se lamentando. Se vitimizando. Ai, por que não dá certo isso pra mim? Gente, tantas coisas não deram certo pra eu ir pro Vinicius. E, cara, simplesmente a gente absorve e segue a vida. Porque a gente não vai ficar nessa de... Porque tudo não dá certo pra gente. E não é que as coisas é fácil. A gente abre mão de muitas coisas. Só que as pessoas, elas não querem ver o tanto de coisa que a gente abre mão pra ter outras coisas, né? Então, era isso que eu queria reforçar e compartilhar aqui com vocês. Eu não mostro tudo. Eu escolho as coisas que eu vou mostrar. E eu sempre falo e sempre falei aqui pra vocês. Eu vou compartilhar as coisas quando eu tiver 100% de certeza. Quando já tiver acontecido. Tá? Então, não pensem que... Nossa, vocês compartilham tudo da vida de vocês. Porque, gente... O que eu compartilho aqui... Eu acho que não chega nem a 1% do que eu e ele a gente vive realmente. A segunda coisa é sobre o curso, né? Como vocês viram, estou formada. E hoje eu acordei pensando, gente, que quando eu abandonei, saí da enfermagem, eu chorei. Cara, foram dias complicados. Eu chorei bastante. Eu me culpei bastante. Eu escutei coisas que feriram o meu coração demais. Eu escutei afirmações sobre mim que não era verdade. Mas eu comecei a acreditar naquilo. De que talvez eu não quisesse nada com a minha vida. Enfim, outras coisas. E eu chorava muito. Eu me culpei, me culpei, me culpei. Muito, 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 muito. Eu já contei pra vocês, né? Já passei assim meio por cima. Mas foi nesse período que eu comecei a ter, assim, um pouquinho de ansiedade. E foi bem difícil. Eu lembro que eu pensei o seguinte, cara, eu nunca decepcionei tanto três pessoas extremamente importantes na minha vida como eu estou decepcionando hoje, né? Que eram os meus pais e o Vi, que era o meu namorado. E ele pegou na minha mão e falou assim, eu estou com você. Não falei que a gente está junto, que a gente vai casar? E é a mesma coisa com os meus pais, sabe? E aí, gente, eu comecei a entender que realmente tudo é no tempo de Deus. Que... Eu me desesperei naquela época, mas hoje eu me encontrei. Eu achei uma profissão que eu amo fazer. Eu achei uma coisa que, cara, eu amo fazer, sabe? Eu gosto muito, que eu me sinto realizada. Então, hoje eu acordei, parei e falei assim, cara, como realmente tudo na vida passa. Porque naquele ano, acho que foi em 2018, pra mim, tinha acabado ali. Tipo, assim, eu não tinha o que fazer da minha vida. E eu parei e falei assim, gente, realmente tudo nessa vida passa. Até aquele momento mais difícil passou. E... É isso que eu queria compartilhar com vocês. É, como eu falei, né? Ontem eu estava tão no automático, tanta coisa pra fazer que eu nem parei pra pensar. Eu só tenho a agradecer muito a Deus, porque Ele me sustentou até aqui. Agradecer, obviamente, aos meus pais, porque, gente... Pai e mãe é pai e mãe, né? Eles se alegram, né? Principalmente os meus pais. Eles se alegram muito com cada coisa que eu faço, com cada coisa que eu conquisto. Não só comigo, também com o meu irmão. Tudo que eu e o meu Luiz, a gente conquista. Eles ficam felizes. Eles se empolgam como se fosse com eles, sabe? Como se estivesse acontecendo com eles. E eu tenho muito a agradecer a eles. E, claro, agradecer ao meu marido, né? Ao meu grande marido. Porque, assim, gente, eu falo que eu tirei a sorte grande, porque o Vinícius, ele me apoia em tudo. Ele me apoia em tudo. Em pequenas coisas. Inclusive, foi ele que começou a procurar o curso de sobrancelhas pra mim. Ele que correu atrás pra saber como que funcionava. Porque até então eu queria, mas o medo me travava de eu parar, de eu não continuar. De acontecer o que aconteceu na enfermagem. Quando eu fiz a inscrição, que eu consegui o curso de esteticista. Cara, ele me apoiou. Ele, você vai conseguir. Você é maravilhosa. Você é uma ótima profissional. Você está arrasando. Então, assim, ele tem uma parcela muito grande, né? Nessa minha trajetória. Porque ele sempre me apoiou. Ele sempre me apoiou incondicionalmente. Igual aos meus pais. Então, eu quero muito agradecer a essas três pessoas importantes. Esses três pilares, né? Que é o meu marido, minha mãe e o meu pai. E, obviamente, agradecer a toda a minha família, né, gente? Porque, assim, graças a Deus eu sou muito abençoada. Sou muito abençoada com primas, com primos, com tios, tias, vó, avô, enfim. Todo mundo, então... É isso, gente. E eu acho que é isso o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha... Não que eu tenha servido de inspiração. Mas que o meu pequeno relato sobre a minha história tenha despertado algo em vocês. Porque lá em 2018 eu tinha certeza que... Sabe? A minha vida não iria pra frente. Que eu iria ser aquela pessoa que, tipo assim... Só tá passando pela vida, mas... Tudo passa. E eu não estava apenas passando pela vida. A gente não tá aqui apenas passando, né? Apenas seguindo o baile. E é isso, gente. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada por tudo. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.